Pessoal, temos um book haul pequenino, até há dois ou três livros que eu já nem tenho aqui, que já voaram daqui para casa, que nem os pus aqui, mas andam a receber poucos livros das editoras e eu agradeço, porque eu estou na minha crise dos sete anos, já vos disse, de leituras e há coisas que eu já não me apetece ler e estou a mudar o meu gosto, não sei se é permanente, mas estou a mudar o meu gosto de certas leituras. Então, vou-vos mostrar o que é que eu tenho aqui, livros recebidos e tal e tal, por acaso acho que não comprei nenhum, recebidos em novembro. Então, este já li o do João Tordo, gostei muito, dei cinco estrelas, está reviewed no canal, uma coisa muito importante que já falei no último vídeo, que é muito importante pessoal comentarem os meus vídeos no YouTube, e isto não é tanto para os meus patronos, porque os meus patronos já o fazem no Patreon e alguns vêm depois ao YouTube, tudo bem. É para o pessoal que não é meu patrono, mas que é meu subscritor e que tem em conta o meu trabalho no YouTube, é muito importante pessoal, está bem? Porque eu tenho visto vídeos... Ah, é normal que os meus vídeos não tenham as visualizações que tinham até há seis meses atrás, porque os vídeos passam todos pelo Patreon e há pessoal que já não vêm aqui ver o YouTube, normal. Mas há muita gente aqui e que comentam um pouco. Portanto, eu agradeço-os imenso, até pessoas novas que o façam. Portanto, este tem cinco estrelas e foi da Casa das Letras. Da suma, estou quase a acabar este baby, estou a ouvir em audiobook, recebi, falta-me isto. Só esta noite foram duas horas, das quatro e meia às seis e meia, seis, ouvi bastante. Demon Copperhead, da Barbara Kingsolver, vencedor do Prémio Pulitzer, Oprah's Book Club. Depois comentem aquilo que eu venho a dizer, mas estou quase a acabar. Recebi um livro da Bertrand e tem gostado ao meu pai, Dan Frank, uma amiga qualquer de Dan Frank, tem gostado a eu. Recebi da Planeta, os passageiros da Plataforma 5, da Claire Poole. Amo esta capa. Isto deve ser um chiclete, já não me recordo. Muito chiclete, gosto mesmo desta capa. Depois, pedi à Gradiva, este livro porque gostei muito da review da Covas e acho que é um livro muito triste, de uma família disfuncional, qualquer coisa assim. Portanto, gosto, por isso pedi. Já devia ter lido. Depois, que editor é este? Leia, A Morte de uma Livreira. É assim, eu praticamente fui eu que pedi tudo, portanto, os livros que vocês veem aqui. Não, Demon Copperhead não pedi, mas foi-me perguntado se eu queria, que eu era capaz de gostar. Eu disse que sim. Os outros fui eu que pedi. O Juntor de Não Pedi, também me foi enviado. Não interessa. Quando é livros que eu não pedi e recebi e que não querem ler aquilo, vocês conhecem-me, vêem logo para a minha cara. Isto é tudo livros que eu tenho interesse em ler. Alice Slater, A Morte de uma Livreira. Matarias por uma Boa História? Aqui está. Agora, fui eu que pedi. Olha, pensei... Ai, meu pai. Um dia deste eu pensei assim, pô rapá, pedi aquele livro português à Porto Editora. É que nem me respondem, nem me mandam o livro. Já estava aqui agora que eu estou mal lembrando. Também estranhei. Quero ler este livro. Pai, este livro, eu penso que foi o Miguel Dalt que me falou deste livro e desta autora. Quero muito ler. Depois, também pedi este livro do... Olha, vou pôr já aqui de fora para ler. Hoje à noite. Aqui do Afonso Cruz. A Cruzada das Crianças, Vamos Mudar o Mundo. Editora Penguin. E recebi aqui o livro do Hugo Gonçalves. Não que eu ligue, mas ele esqueceu-se de escrever um autógrafo. Quero muito ler. Vou ler este mês de Dezembro. Adoro esta capa. Esta capa faz-me lembrar a minha infância. Eu nasci dois anos depois do 25 de Abril. Sou velha, mas já foi depois. Mas este tipo de imagens foram imagens da minha infância. Que eu deparava muito. Até na escola primária, com estes quadros e não sei o quê. Portanto, pessoal, e o mês de Dezembro também vai ser... Hoje é dia quê? Cinco. Acho que ainda não recebi nenhum livro. Depois também foi um feriado. Na sexta-feira. Ainda não recebi nenhum livro. E conto. E espero que estou a falar sério. Tirando alguma bomba que venha para aí de algum livro. Estou bem assim. Estou bem assim. Portanto, não vão ver grandes book hauls nos próximos tempos. Grandes mesmo. Está bem? Tchau.